Isto é um tema do autor Jardim Lopes Isto é o isso, isto é um bocadinho grande, mas não mesmo consigo Gritar-lhes és, chorai, chorai Chorei, oh maduro Viradas para o céu, trinei Vitoras, chorei, chorei Também no nosso fado Viradas para o céu, trinei Vitoras, chorei, chorai Lamento no nosso fado Não esqueço mais o dia Que dia Deus escolheu Quantos versos e poesia Estudamos nesse dia Se vai mal e a morrer Quantos versos e poesia Estudamos nesse dia Que a nossa Amália fez Amália que tudo cantava Gosto da sua carreira Oh, da Amália passava Todo o mundo admiro Sua voz, sua maneira Amália é para sempre Amália é para sempre E por muitas gerações O seu corpo está ausente Mas sua voz está presente Sempre em nossos corações Amália Mar Lim zas Amália é para sempre Inclusive Amália é para sempre Amália é para sempre Amália é para sempre